A Avenida José Olavo Sampaio é a principal via de acesso do município. Os motoristas que trafegam por aqui têm se deparado com esse buraco, realizado devido a uma correção do sistema de distribuição de água da cidade. O problema aqui no local já dura cerca de 15 dias e até agora nada de solução. A Caema até fez um serviço paliativo, como você pode observar. O problema é que no outro lado da avenida a problemática continua aqui na Avenida José Olavo Sampaio. O local fica em frente à 12ª Siretran. Aqui o movimento é intenso e a espécie de lombada vem causando lentidão no trânsito e até engarrafamentos. O caos causado pelos buracos faz com que esses motoristas tenham que formar fila dupla, até mesmo saindo da pista. Tudo isso para diminuir os prejuízos. Vou gastar já 200 reais ali. Complicado, passa todo dia por aqui. Todo dia. Pois é, está incomodando muito. Trafega sempre por aqui? Trafego, todo dia, toda hora, por aqui. Em nota, o gerente da Caema, José Fernando, informou que a companhia enviou um ofício ao DENIT, no município de Caxias, que autorizou a recuperação do local. A empresa informou ainda que a obra foi realizada devido a problemas na rede de distribuição, visando aumentar a vazão para os bairros Vila Militar e Paulo Falcão.